Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês aqui uma dica legal pra você que é dono de Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 e até Playstation 3. Playstation 3 eu não tenho tanta certeza, mas pode ser que também tenha aí, sirva essa dica pra você, né? Que é o seguinte, será que vale a pena eu instalar um cooler extra no meu console, no meu videogame? Porque dá pra você fazer isso, né? Você pode instalar um cooler a mais aí no seu videogame, muitas lojas, muitas manutenções, lojas de manutenção acabam fazendo esse serviço pra você e a gente vai responder aqui se vale ou não a pena você fazer esse procedimento, né? O que é um cooler, pra você que não sabe o que é um cooler? É aquele ventiladorzinho que é colocado aí no seu videogame, já vem geralmente por padrão, né? Alguns no seu videogame e o que você colocaria é um extra pra fazer o que? Pra refrigerar aí a temperatura do seu videogame, né? Vai refrigerar ele, não deixar ele esquentar tanto, porque você sabe, né? Um processo ali que acontece, ele começa a trabalhar, né? Igual um carro, como se fosse, ele vai aquecendo o motor, assim, digamos, do nosso querido videogame, seja o Xbox One, o Play 4, o Play 3 ou o Xbox 360. Então, tem essa coisa que você pode fazer, né? Não tem oficial nem da Sony nem da Microsoft, então você não vai conseguir fazer isso oficialmente, né? Você vai ter que ir numa loja que faz isso, não é ilegal, né? Mas é, como é que é que eu digo? Não é oficial, não tem nada que a Sony e a Microsoft façam pra você, né? Você vai ter que ir numa loja que faz isso extra, né? Então, vamos lá. Quais são os benefícios e quais são os malefícios que isso acaba agarretando pro seu videogame, tá? Os benefícios são os óbvios, ele vai esquentar menos, ele vai ter menos problema na hora do processamento, porque como ele vai estar mais frio, né? Ele vai estar com o processamento um pouco mais frio, ele não vai ter tanto problema, né? Que é isso que acontece, geralmente, quando o seu videogame acaba esquentando muito, porque ele tá trabalhando muito rápido, ele começa a ter problemas, o hardware dele começa a não funcionar tão bem, até pra ele se preservar, pra ele não queimar, pra ele não superaquecer e acabar dando problema no hardware, né? Nas placas que tem dentro do seu videogame. Então, esse cooler a mais, se você instalar, é óbvio que ele vai fazer com que a temperatura seja mais baixa e acabe não esquentando tanto assim, então o seu videogame fica um pouco mais rápido e ele não corre tanto risco aí de queimar, de superaquecer, de dar problema na HD, esse tipo de coisa. Todos os tipos de problemas que você pode sofrer ao ter o superaquecimento aí do seu videogame, né? Mas, em contrapartida, a gente acaba tendo um problema que é o acúmulo de sujeira maior na parte interna do seu videogame. O que vai acontecer? Como tem ali aquele ventiladorzinho que vai ficar na parte externa do seu videogame, a quantidade de poeira que ele vai puxar também, né? Aumenta, porque a gente já tem, já tem aquele ventiladorzinho, ele já puxa a sujeira, né? Não é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia ainda, acho que eu não achei nenhum cooler, a não ser que seja cooler à água, que evite esse processo, né? Mas os que são o ventiladorzinho, ele acaba fazendo isso, acaba puxando pó, poeira, e acaba acumulando dentro do seu videogame. Então, quando você coloca um extra, né? Ele vai ficar mais forte, né? Vai ter mais forte essa sucção de poeira, e vai acabar acumulando mais poeira dentro do seu videogame. Então, o que você vai ter que fazer é que você vai ter que ter uma limpeza mais constante do seu console, né? Então, é uma faca de dois gumes. Se você souber limpar o seu videogame, aí você sabe abrir, sabe ir lá, tirar a poeira normalmente, eu acho que um cooler é uma opção válida, eu acho que vale a pena, você vai ter um benefício, e não vai ter tanto malefício assim, você só vai perder um tempinho ali, porque praticamente a cada duas semanas aí, você vai ter que abrir o seu videogame para tirar aquele pó, para não ter nenhum problema mais grave aí, né? Com um acúmulo de pó, que também aumenta o aquecimento das placas do videogame, né? Então, se você souber fazer essa limpeza, beleza, eu acho que o cooler vale a pena para você, e eu acho que ele vai ajudar bastante aí o seu processo de jogar, né? O jogo vai ficar mais liso, tudo não vai superaquecer. Já se você não sabe fazer isso, você tem que levar o seu videogame em alguma loja para fazer essa limpeza interna e tal, eu acho que já não vale a pena, porque ao você instalar esse cooler, né? Geralmente, a limpeza que a gente recomenda é de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, dependendo do seu uso do videogame, e ao você colocar esse cooler nele, você vai diminuir bastante aí o tempo que você vai ter que levar, praticamente, para fazer essa limpeza, né? Como, se você tiver em casa, aquilo que eu falei, de duas em duas semanas, tá bom, mas como você vai ter que levar na loja, o que a gente aconselharia é que todo mês, pelo menos, você levasse para fazer essa limpeza. Então, não sei se vai valer tanto a pena, não sei se vai, né? Acho que vai ficar um pouco mais caro a sua manutenção do videogame, você vai ter que levar ele muito mais vezes aí para fazer essa limpeza interna. Então, é essa faca de dois gumes. Na nossa opinião aqui da loja, eu acho que não vale a pena, se você não souber fazer essa limpeza sozinho, então a gente não recomenda a instalação de cooler para as pessoas mais leigas que não têm essa habilidade de conseguir abrir o seu videogame sem danificar nada e limpá-lo, né? Já se você é um expert, aí sabe abrir, sabe fazer as coisas todas, eu acho que sim, vale a pena, a opinião aqui da loja do Jovem Video Games, é que sim, você pode instalar o cooler que vai te ajudar, vai te dar um trabalhinho a mais, mas vai compensar aí no tempo corrido que os seus jogos vão rodar melhor, vai ter todas aquelas vantagens que a gente já explicou aqui antes do começo, tá? Então, é basicamente isso, como eu falei, é uma faca de dois gumes, depende aí do jeito que você cuida do seu videogame, do jeito que você sabe cuidar do seu videogame, então, baseado nessas informações, faça a sua decisão, se vale ou não a pena para você, é isso que a gente trouxe aqui hoje na dica da Jovem Video Games, beleza, pessoal? Então, é isso aí, no mais, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação, se inscreva nas nossas redes sociais, na verdade, siga as nossas redes sociais, se inscreva no canal e acompanhe os outros vídeos que estão passando aqui, perto da minha mão, e é isso aí, no mais, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o joinha, eu já falei, e também aquele delicioso beijo ventilado. Tchau, 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 tchau.